Computadores Amazing de volta no Shopping, pra você comprar o seu computador sem problema nenhum, na comodidade do seu lar e com todas as garantias que você precisa pra ter uma máquina boa em casa, certo Marcelo? Exatamente, aqui você compra sem sair da sua casa, sem se estressar e detalhe, com toda a segurança, atendido por um consultor Que vai te dar dicas, vai oferecer a configuração que você necessita, isso é importante Isso é importantíssimo, aqui você não paga nada a mais por estar ligando, aqui realmente a gente quer o melhor pra você E com preço muito especial Vai receber o computador deste jeito Desse jeito, com certificado de garantia, nota fiscal, completinho, sem faltar nadinha Se quiser que eles desinstalem, tem uma pequena taxa a parte, mas também não há nada que vai te assustar não É o preço da qualidade, tá? E aqui a gente vai dar exemplo de preço Um K62500 com Windows Millennium original, completo e pronto pra internet, 1489 ou 25 de 89 Repita o preço 1489 ou 25 de 89 Você tem também um notebook com preço fantástico, é só dar uma ligada e conferir e tem um Pentium 365 É, um pacotão com 64 de RAM, monitor de 15, kit multimídia, fax modem, Windows Millennium original e uma impressora Estilos Color 2.099 ou 25 de 125 Estilos Color é uma Epson 480, é só de bola também, né? Isso, é só de bola 2.099 2.099 ou 25 de 125 Preço tá legal, uma condição tá legal E ligou, vai ganhar um pacotão de software que tem editor de texto, planos de cálculo, criador de apresentações e um Norton antivírus Só um Norton é 60 reais Exatamente E vai levar Vai levar Sem custo adicional nenhum Sem custo E tem mais um detalhe, tá viajando na internet? Conheça o site deles que é muito legal, www.amensin.com.br Tem dicas, até suporte você tem lá no meio E mais um detalhe, você pode enviar a sua dúvida que eles vão responder porque tem uma pessoa que fica online respondendo as suas questões, certo? Exatamente E de segunda a sexta-feira das 8h30 às 19h, no sábado das 9h às 16h Domingão, descansa um pouquinho, o telefone é 6941 6941-2989, seu lugar é aqui na Maze, hein? 6941-2989, não perca Não perca